Muito obrigado. Como eu falei na minha realidade, eu agradeço demais, 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 demais. Só Deus sabe que o meu coração aqui está em festa, em alegria. Vou fazer uma boa coisa com vocês. Independente de onde eu vá, independente de onde eu vá, que não é rival, eu jamais chegaria em algum lugar. Eu tenho certeza que aonde eu estiver, eu estarei sempre olhando o nome do Palmeiras. Eu tenho muita gratidão, que eu amo, que vai estar sempre dentro do meu coração. A melhor tatuagem é que ela está dentro do coração e está pra sempre. Obrigado. E fala, fala, garotinhos. Como muitos sabem, o Felipe Melo saiu do Palmeiras e agora é o novo jogador do Fluminense. Mas alguém aí sabe qual é o real motivo dele não ter permanecido no clube? O jogador foi recentemente em um podcast e revelou o que aconteceu. Mas antes de continuar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo como esse e assim continuar nos acompanhando, né cara? Agora, bora ver o que ele falou. Eu não me conformo de você estar saindo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tinha que renovar com você por um ano e depois esperar esse ano acabar e mais um ano. E teve essa polêmica. que eu participo de vários grupos de WhatsApp. VAT. Não, ele que não quis renovar. Foi ele que não quis. Eu não sei se você está confortável para falar sobre isso também. Mas não procuraram você, né? Isso é que... Assim, as pessoas que falam isso aí são pessoas de caráter ruim. Tá? Eu entendo que os ciclos terminam sim. E eu respeito muito a decisão deles. Apesar de não entender. Nem eu. Apesar de não entender. Mas eu respeito muito a decisão deles. Inclusive agora há pouco. Eu tive uma homenagem lá no clube. Na qual eu me emocionei. Estive como presidente. O presidente falou algumas palavras ali que me emocionaram. Eu sou muito grato ao presidente. Porque ele abriu a porta do Palmeiras para mim. De repente se não fosse ele, fosse outro. Não teria tido uma oferta para que eu pudesse regressar ao meu país. Mas eu não fui procurado em nenhum momento. Em nenhum momento eu fui procurado. Pelo contrário. Eu tive uma conversa assim com o Galhote. No gabinete dele. Uma conversa bem formal. Ele perguntou quantos anos eu queria jogar. Eu falei que queria jogar dois anos ainda. E eu penso ainda em jogar dois anos de futebol. Mas em nenhum momento eu falei assim. Eu só fecho se for por dois anos. Eu só fecho se for por três anos ou por não. Eu falei que eu queria continuar jogando mais dois anos. No Palmeiras. No Palmeiras. E ele falou assim. Faz o seguinte. Me dá alguns dias. Me dá alguns dias aí. Eu não lembro. Dez dias. Daqui a dez dias a gente vai conversar. Se passou um mês. E ninguém me chamou. Ninguém falou nada comigo. Foi até aí que eu decidi. Depois de um jogo. Dar uma entrevista e falar. Fazer uma cobrança pública. Pode ter sido um erro meu. Pode ter sido um erro meu. Como eu falei. Eu errei muitas vezes. Vou continuar errando. Mas ele. Alguns minutos depois da entrevista. Vazou uma entrevista. Não sei se a palavra certa é vazar. Ele deu uma entrevista. Para alguém. Se não me engano. Da UOL. Alguém que. Alguém que já tem um contato. Falou assim. Não. O Felipe já foi informado. Que nós não renovaríamos o contato dele. E diversas vezes o Anderson falou comigo. Que olha só. Ciclos acabam. Vamos ver. Vamos esperar. Vamos ver. Nunca em nenhum momento eles tinham falado comigo. Vamos ver Maria. Eu acho que tinha que ter. Assim. O diretor. O cara que tem um cargo mais importante no clube. Ele tem que ter. Ele tem que ser homem. Ele tem que ter uma habilidade. De chegar para contratar. Mas de chegar e falar assim. Cara. A gente não vai querer mais. E isso é normal. O Palmeiras é uma empresa. Eu sou o funcionário da empresa. O Palmeiras vai chegar. O Palmeiras me paga. Tá certo? O Palmeiras está me pagando. Rigorosamente dia. O clube modelo. Chega no final do meu contrato. E o Palmeiras fala assim. Eu não quero. Eu vou seguir minha vida. Gente. É normal isso. Eu já tive vários funcionários. Na qual eu tive que conversar com o funcionário. Você fala. Já prepara a sua vida. Que eu não vou renovar o seu contrato. Mas você tem que ser homem. Tem que ter culhão de chegar e falar. Exatamente. Tem que chegar. É. Não tem. É dessa maneira. Por quê? Porque assim. Poxa. Tá bom. Então naquele momento ali. Que ele falou publicamente. Eu falei. Eu não vou renovar o contrato no Palmeiras. Está tranquilo. Vamos lá. Só que o jogo foi. O futebol. Como é que é. As coisas vão acontecendo. Né. Eu fico fora algum tempo. Sem jogar. Sem entrar em campo. Quando de repente. Eu tive uma oportunidade. Nós jogamos seis jogos seguidos. A gente ganha sete jogos seguidos. A gente joga contra o Atlético Mineiro. A gente ganha do Atlético Mineiro. E o diretor esportivo me chama para conversar. Fala. Você mudou o nosso pensamento. Também não entendi. Também não entendi. Mudou o nosso pensamento. Como mudou o nosso pensamento. Mas eu sempre tive uma regularidade. Como mudou o nosso pensamento. Não. Se mudou o nosso pensamento. Pô. Legal. Isso muito me alega o coração. Então vamos conversar. E veio uma esperança. Porque eu queria renovar com o Palmeiras. E encerrar minha carreira no clube. Confesso a você. Que de repente se eles tivessem um ano de contrato. Eu renovaria sim. E poderia de repente daqui a um ano parar de jogar. Poderia. Mas ele fala comigo. Deixa uma esperança. E a gente é bicampeão da América. E como presente. Ele me chama dois dias depois. O dia depois da festa do Bi. E o Anderson Barros. Foi muito homem. E muito claro comigo. Falei assim. A gente não vai resumir o seu contrato. Agradeci ele. Pela humildade dele. De ter me chamado e conversado comigo. E não ter essa de papo torto. Mas poderia ter falado antes. Poderia ter falado antes. É rapaziada. O Felipe Melo. Apesar de todas as suas polêmicas em sua carreira. Vinha tendo uma ótima passagem pelo Palmeiras. Mas me fala aí nos comentários. Qual a sua opinião. Achou justo não renovarem com ele ou não. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E sempre lembre-se garotinho. Que a vida só gosta. De quem gosta dela. Até o próximo vídeo.